O que é o Brasil? Bolívia há dois anos atrás, em 1997. Primeiros movimentos de Brasil e Venezuela. O Nivã sai para a marcação em cima do Noriega. O craque venezuelano, da duro por baixo, o Nivã. Escapuliu a bola do Nivã, o lateral vai para o Brasil no campo de defesa. O Brasil volta a jogar no próximo sábado, jogo duríssimo contra o México, que mantém a base da última Copa do Mundo. O México deu muito trabalho para o Brasil na Copa América da Bolívia. Chegou a estar ganhando por 2x0. Depois o Brasil virou. O México vem com o time forte, pressionou o jogo inteiro, o time do Chile. Jogou dentro da área do Chile o jogo inteiro e venceu por 1x0. Sábado tem Brasil e México. Aqui tem Ronaldinho, já saiu de 2. Tocou para o Alex, voltou para o Ronaldinho e está afim, hein? Primeiro lance, ele já tocou no meio de 2, saiu dali. Já impondo mais respeito ainda à defesa da Venezuela. Aí o Cafu, trabalha atrás com o Nivã. Sai jogando com o Emerson. A bola passa à frente do Antônio Carlos e chega para Roberto Carlos. Aí o Roberto traz a bola bem para a esquerda. Faz o trabalho para a Vampeta, está pedindo lá na direita Cafu, o capitão brasileiro. O lançamento é para ele, chega perfeito. Cafu, lindo lance. Voltou na frente, o time está com vontade. Lá vem Cafu, bateu para o gol, soltou o goleiro. Deve estar nervosíssimo o goleiro Vega. Tem apenas 19 anos, se não me engano, parece que tem 19 anos. O Dudamel, que joga no Deportivo Carlos e não quis vir. O menino Vega deve estar aí, deve estar nervosíssimo. Antônio Carlos no lançamento. A bola sai pelo meio. Lá atrás do Vega. Já fez a primeira defesa, mesmo soltando a bola. Esse é Rojas. Aí tocando o time da Venezuela. Recebe o Tortorello. Rojas. O Brasil fecha ali na marcação. Noriega já partiu lá na frente. Tortorello. Outra vez Rojas. Faz a inversão na jogada para McIntosh. E primeira faz o toque. Ali pelo meio. Antônio Carlos. Falha Noriega. Penetra. Chegou a divina. É perigoso mesmo. Aí Roberto Carlos. São os primeiros movimentos de Brasil e Venezuela. Alex deve estar sentindo o nervosismo de estrear na seleção brasileira em uma competição oficial. Mas muito se espera dele. O toque foi mal feito. O lateral vai para o Brasil no campo de defesa. Roberto Carlos rapidinho. Trabalha para Emerson. O Naldinho se mexe. Ele insiste com Roberto aqui na esquerda. Mais atrás Antônio Carlos. A bola vai passar pelo Odivan. E do Odivan vai direto para o capitão Cafu. Os quatro zagueiros tocaram na bola. Tentativa de enfiada para Moroso. Aí o Noriega. Deu duro em cima dele o Emerson. E o lateral é para a Venezuela. O Brasil joga sábado contra o México. E na terça-feira da próxima semana fecha a sua participação nesta primeira fase. Enfrentando o Chile. Roubou bem o time brasileiro. Aí Rivaldo. Primeira participação de Rivaldo. Lindo. Se capricha a Ronaldinho. Tentou botar na frente. A bola escapuliu. O último toque do zagueiro Alvarez. O toque do Vega. A bola foi pela linha de fundo. É escanteio. Linda enfiada de bola do Rivaldo para Ronaldinho. Repara que ele tinha a chance. Quando ele tocou, tocou mal na bola. O zagueiro chegou e o goleirão assustado deu um tapa para a linha de fundo. Alex é quem vai para a cobrança. Antônio Carlos e Oliva na área. Aí Ronaldinho muito marcado. Olha o cruzamento. O toque brasileiro. A defesa assustada. Antônio Carlos subiu. Meteu a cabeça na bola. Ela foi por cima do gol. E apenas tiro de meta pela Venezuela. Mas já sai pressionando a seleção brasileira. E assim tem que ser, né Falcão? Botando pressão em cima dos venezuelanos. Eles já entraram meio assustados. Eles se assustam mais ainda. E o que me assusta e é bom para nós é que a Venezuela joga por fase de uma linha de quatro zagueiros. E procura deixar o jogador impedido. Duas bolas que o Ronaldo conseguiu receber na frente foi na cara do gol. O zagueiro conseguiu recuperar. É uma defesa de jogo em linha. Marcação ingênua. Se o Brasil tiver calma. Principalmente para entrar no lateral. Para entrar o rival. Ou até mesmo o Alex. Vai toda hora na cara do gol. Aí a tentativa pelo meio. A bola chega para Moroso. Voltou para a Vampeta. Tentou o contato com o Ronaldinho ali pelo meio. Outra vez a bola sobra para o goleiro Vega. Ele sai com o Rojaslaff na esquerda. O lançamento na frente na tentativa do Urdaneta. O Divan. Esse joga sério. Assim que o convocou pela primeira vez para a seleção. Luxemburgo diz que o Divan é um zagueiro, um zagueiro. Aquele que chega e mata a jogada. Este Hernandes. Outra vez o Divan em cima dele. Já chegou por baixo. Já roubou. Já tomou na boa. O Arthur Paraguete que não ouve falta. Que o lateral é da Venezuela. Já roubou a bola no Brasil. Vampeta. Fez o toque para Cafu. Daí para Rivaldo. Com muita visão de jogo. Trabalha na esquerda para Roberto Carlos. Rapidinho para Alex. Sai rápido o time brasileiro. Outra vez Roberto Carlos. O Rivaldo aparece. Ele tem Alex de novo. Mas a inversão da jogada joga com Cafu pelo outro lado. O toque rápido de Cafu para Vampeta. Saiu para o lado errado. Mesmo assim recupera e limpa o lance. Aí Vampeta. Rivaldo. Um pouco mais atrás do que começou o último jogo. Ele é o terceiro homem de meio campo. Porque o Alex entrou mais à frente. Roberto Carlos. É o Alex. Ronaldinho vem buscar. Cafu está pedindo demais pelo outro lado. O lançamento do Ronaldinho para Cafu. Matou a bola bonito. Já fez a finta. Linha de fundo. Lá vem o Brasil. Tenta o cruzamento. E insiste Cafu. Chegou a zaga para cortar. O toque final é de Tortorello. Este é Urdaneta. De novo Tortorello. Insiste com o Urdaneta. Já a pressão da marcação brasileira. Emerson toca para trás. O Livan bate para frente. Escoda de cabeça. Alvarez. Este é rei. E aí Rojas. Chegou o Livan. E chega também marcando a falta. Bonifácio Nunes. Marcando a falta de Livan. Lá está o senhor Bonifácio Nunes. E a repetição da falta. O Livan com o braço direito ali. Escorou. Em cima do jogador venezuelano. Vem bola na área brasileira. Apenas Hernandes e Noriega. Só os dois na área. O Livan escoda de cabeça. Sobra a venezuelana. Este é Vera. Arriscou. Bateu de longe. Dina foi lá para conferir. A bola passou. Tive a impressão do toque do Dina na bola. Quando a bola vinha passando. Tive a impressão do toque. Mas o Bandeira deu tiro de meta. E o juiz confirmou, Arnaldo. Tiro de canto. Viu-se na repetição que ele toca na bola e desvia. Bandeirinha errou. E o juiz foi na onda também. Marcando só tiro de meta. Vamos passando aí. Dos sete minutos. Deste primeiro tempo. A estreia brasileira na Copa América. Contra a Venezuela. Até hoje foram 12 jogos com 12 vitórias brasileiras. Olha o Rivaldo. Para Ronaldinho subiu a bandeira do outro lado. Subiu por lá a bandeira do Oscar Soria. Do bandeira boliviano. Marcando o impedimento de Ronaldinho. Aí você tem a confirmação. Estava um pouco à frente, né Arnaldo? Veja, no momento do passe que se caracteriza o impedimento, o Ronaldinho está na frente. Portanto, o impedimento. Nesses 12 jogos com 12 vitórias brasileiras, o Brasil fez 54 gols e a Venezuela apenas 2 através da história. O primeiro jogo foi em 69, eliminatório para a Copa de 70. E uma vitória de 5 a 0 no Brasil. Aí o Pastoriza. Jogava a bola, hein Falcão? Jogava a bola e foi até perto do campo agora para mostrar para a defesa dele que quer que saia, que quer que faça a linha do impedimento. É. Está tentando botar uma moia do futebol argentino aí para saber se os venezuelanos têm a experiência e a malandragem suficiente para isso. O Pastoriza já andou dirigindo o Fluminense no início dos anos 80, mas ele fez seu nome mesmo como técnico, dirigindo o Independente, que ganhou a Libertadores e também o Mundial. Foi um excepcional jogador de meio campo do time da Argentina, na seleção da Argentina. Aí, Oliva. Você viu agora há pouco lá. O Luxemburgo, o Candinho, o setor técnico ali ao lado, aí vem o Brasil com o Roberto Carlos. O lançamento para o Moroso, ele é sempre perigoso. A bola escapou para a linha de fundo. Evitou a saída, tem tão cruzamento. O Vega faz a defesa. E sai jogando. Ali pelo meio é o Tortorello. Aí, veja aí. A câmera da Globo, são cinco câmeras exclusivas, complementando a transmissão, que é de responsabilidade de um canal argentino. Mas, na Globo, você sempre vai ter os detalhes, as câmeras exclusivas da Globo colocadas, as posições chaves, trazendo para você todos os detalhes do jogo. Inclusive, a câmera do dirigível. A única imagem aérea bonita tomada aqui, de cima, do estado de Ciudad de Oeste. Isso aí, sul, isso aí! Aí, Vampeta. O Ronaldinho ficou livre pelo meio, lançamento é para ele. Posição legal. É só fazer o Ronaldinho, bateu de pé direito. Perdeu o Ronaldinho a grande chance do jogo até aqui, aos 9 minutos e 50 do primeiro tempo. E ele ainda tinha o Rivaldo entrando livre. Pegou mal na bola. Pegou mais com o calcanhar, um pouquinho de posição correta. E o Rivaldo ainda entrava livre pela esquerda. Se ele faz o toque de lado, o Rivaldo faz sem goleiro, sem ninguém. Isso é uma ação, a facilidade com que o Brasil entra na defesa do time da Venezuela. É só cuidar um detalhezinho para não entrar antes da bola, que estaria em impedimento. Muita facilidade. Aí, Rivaldo. Bonifesto, emite, bola para o Ronaldinho. Lançamento, a tentativa de lançamento para o Cafu lá na direita, saiu um chute forte do Vampeta. Mas por onde entra o jogador brasileiro, aparece livre na cara do gol. É verdade, Gavão. E agora, o que aconteceu? O Brasil foi inteligente. A defesa saiu quando o Vampeta preparou o lançamento. E os dois jogadores da frente, o Amoroso e o Ronaldinho, saíram junto com a defesa, que é o que tem que acontecer, e entrou o Cafu. A bola foi mal jogada, senão o Cafu também ia chegar na frente do gol. Aí, Antônio Carlos. Rivaldo, me parece muito a pretensão do técnico argentino, que ele é marcado dessa forma, ele prometeu uma marcação sufocando o time do Brasil. Aí, Vampeta, toca errado. Não começa bem o jogo. Emerson vai na marcação. Rivaldo, parece com muita vontade, Rivaldo, ele quer ocupar o lugar. De grande estrela, realmente. Neste time brasileiro, uma das maiores estrelas hoje do futebol mundial. Tortorello, abertura para Rojas. Cafu no meio do caminho. Aí, a marcação do Cafu. Rojas ligeiro, faz a finta, cruzamento, Odivan tira. Na chegada do Noriega, bateu de lado, Odivan. O lateral da Venezuela, garotadinho aí. São os brasileiros. Do outro lado da ponte, e Foz do Iguaçu. Linda Foz do Iguaçu, que recebe a seleção e a todos com muito carinho. E de todas as cidades próximas, nesta região do Paraná. Do próspero estado do Paraná. Uma festa realmente para a seleção brasileira, que se sente absolutamente em casa. Aí a bola enfiada à frente, chegou o Odivan, Noriega em cima dele. Roberto Carlos faz a finta e bate para a frente. Aliás, permanece todo o tempo no Brasil a seleção. Só atravessa a ponte para vir jogar. Aí Alex, para Ronaldinho. Tentou a enfiada de bola, ainda ele. Abriu o espaço. Agora para o Moro, capricha a Morojo. Tentou a finta, a bola tocada para trás. Vai pela linha de fundo, é isso que eu venho. E o lateral esquerdo, o Rogas fica dando bronca. No Bandeirinha, Boliviano Oscar Soria pedindo impedimento. Não há impedimento nenhum. Eles estão querendo provocar o impedimento. Não estão sabendo. O Brasil começou a perder gol demais, já para o meu gosto. Isso aos 12h30 deste primeiro tempo. Alex vai para a cobrança. Capricha no pé esquerdo. Jogou para a área. Saiu o Vega, fez a defesa. E aí ele não tem pressa. Vai bater para a frente o Vega. A parada ali é do Roberto Carlos. Noriega em cima dele. A sobra do Emerson. Faz o corte lá atrás, Alvarez. Recupera a rampeta. Agora sim faz boa jogada para o Antônio Carlos. Botou na frente para o Ronaldinho. Subiu agora a bandeira, marcando impedimento. Clube Você, uma nova emoção a cada dia. Embratel. Brasil via Embratel é 21. Aí a falta marcada. Aí já nós vamos rever um dos lances aí perdidos de gol para o Brasil. Você reviu a falta aí. E aí vem a Venezuela. A bola batida para o gol. De Doliona passou. Vamos lá. A câmera exclusiva da Globo. Vamos rever o lance do Ronaldinho. Mais tantos atrás. Quando ele toca para o Amoroso. Repare que ele toca bem. O Amoroso quis cortar para o meio. Vem o corte por trás do Bidolios. E botou a bola pela linha de fundo. Aí o banco de reservas do Brasil. E já vem a luta de novo com o Amoroso. Já faz bem o toque para o Rivaldo. Em cima do Bidolios faz a volta para o Amoroso. Insistiu para o Rivaldo. Já sai o Cafu lá pela direita. O lançamento é para o Cafu. O lançamento sai errado. Tentou impedimento do Rivaldo. Que não é um forte. É aí apenas lateral para a seleção da Venezuela. Em relação a condição de capitão do Cafu. Ele disse que não se espere dele. Pede que não se espere dele. Um tiro parecido com o Dudunga. Ele é um jogador mais moderado. Segundo ele. Não é tanto de brigar. Nem de comandar. Acho que mais veemência os jogadores. É um capitão mais light. Segundo ele próprio. Ele é um homem de confiança do Luxemburgo. Que foi capitão do time do Palmeiras. Quando o Luxemburgo dirigiu o Palmeiras. Aí o Rivaldo. Essa jogada com o Cafu. Deputativa de enfiada para o Alex. Forçou muito na jogada. Já chegou o Rei. Pelo meio sai batendo. Sai batendo torto. Sai batendo errado. Outra vez é lateral para o Brasil. Com o Roberto Carlos. O Cedão continua criativo. Em todas as partes. Até aquele que entrar nessa ponte. Para vir do Brasil. Assistir o jogo aqui no Paraguai. Rivaldo. Acima da marcação do Hernandes. Mais boa jogada no contra-luz com o Ronaldinho. Trabalha para o Roberto Carlos. Ficou isolado por aqui. Mas tem que resolver sozinho. Ninguém encosta. Ele tenta a jogada com o Rivaldo. Alguém tem que encostar no Roberto Carlos. Alex chega brigando pela bola. Emerson. Posição correta. Amoroso botou na frente outra vez. A marcação por baixo. Não houve falta não. Se jogou o Amoroso. Ele fica ali conversando com o Ronaldinho. Por baixo chegou a marcação em cima dele. Vê o lance. Havia impedimento ou não? Lateral direito. Mike Itoschi. Sempre está dando condição. Nesse lance também. Aí o time brasileiro. Olha o cruzamento para a área. Vem. Subiu. Foi lá para fazer a defesa. Antônio Carlos na marcação de Vera. Aí o Noriega. Bidólios. Chegou Roberto Carlos. Chega também Antônio Carlos. Emerson domina. Aí o Vampeta. Trabalha com o Cafu lá na direita. Percebe Amoroso. Linda. Finta do Amoroso em cima da marcação. Aí fiava de volta para o Cafu. E eu tenho a impressão que outra vez o McIntosh. Estaria dando condições aqui. Mas ele acabou marcando o impedimento do Cafu do outro lado. Estava dando condições o McIntosh ali ou não? Estava dando condição. Errou de novo o bandeira. Ele não faz a linha de impedimento correto. Por isso que atrapalha. Uma das curiosidades desse grupo bem é que nenhuma das seleções quis se hospedar aqui no Paraguai. Brasil, Chile e México estão em Foz do Iguaçu e a Venezuela está hospedada na Argentina. E uma curiosidade mais em cima disso, o Mauro Naves é que, por exemplo, a segurança brasileira que dá segurança, batedores, carros de polícia, dá assistência a México, Chile e Brasil. A gente não pode atravessar a ponte. Então na metade da ponte vem a segurança do Paraguai e traz o ônibus. Depois eu conto o que acontece com a Venezuela. Aí vem bola para a área brasileira. É o lançamento para a área. Antônio Carlos chega, Rivaldo faz o toque. Sai com o Roberto Carlos. A Venezuela está na Argentina, então ela tem três seguranças. Ela vem até a ponte, Tancredo Neves que liga Porto Iguaçu a Foz do Iguaçu. Aí pega a segurança brasileira. Vem até a ponte da Amizade e pega a segurança do Paraguai. E aí vem custando nem França, Inglaterra, Brasil e Itália. Jamais tiveram tanta segurança na Argentina. Nenhuma das grandes seleções do mundo teve tanta segurança na vida. E agora a primeira bronca do técnico Vodafone de Luxemburgo. Vamos tocar culto. É recomendação dele. Aí Ronaldinho recebe. Faz a finta, botou na frente. Quem sabe o primeiro gol. A enfiada de bola, botou para o Amoroso. Ele tentava a finalização outra vez. Subia a bandeira de Oscar Soria pelo outro lado. A confirmação da marcação pelo Bonifácio Nunes. No lançamento o Amoroso botou ali na frente. Houve falta, Arnaldo? Não pisava no tornozelo do Amoroso, hein? Mas antes houve impedimento nesse toque do Ronaldinho. Como o Amoroso estava na frente, depois foi empurrado. Veja que o rapaz pisou. Ele pisou no tornozelo do Amoroso e torceu ele o tornozelo. E quando pisou no tornozelo do Amoroso, pisou em falso. Está sentindo muito rocas lá pela esquerda. Talvez nem dê mais. Falcão, o que pode dizer? Se pisa assim, não é? Na perna do jogador, torce na hora, né, Falcão? É verdade. Até porque ele não está esperando. Ele não está esperando que de repente vai encontrar o pé no meio. A impressão que ele não tem a firmeza exata. Aí acontece isso. Agora, o Brasil tem muita tranquilidade do meio para frente. Aí, mais uma vez, o lance. Na hora que ele entra, na hora que ele pisa no tornozelo do Amoroso, acaba torcendo. Até talvez por isso tenha empurrado. Mas, óbvio, que a lesão de tornozelo é ser com a lesão de tornozelo. Que negócio perde o equilíbrio. Mas eu queria falar também o seguinte. O Brasil está todo o ataque. Está procurando essa lesão. Acho que a entrada do Cafô é importante. Porque o lado que estão marcando menos. O lado de cá, o número 5 de Dobbins. Marca a saída do Roberto Carlos. Mas o Brasil tem uma dificuldade. No Antônio Carlos, no Odivan, com o número 7 de Noruega. Eles não estão conseguindo se entender nessa marcação. O Noruega é baixo, é rápido. Vai no corpo do zagueiro. E várias vezes a bola sobrou ali. Por sorte, eu não perco o jogador brasileiro. E aqui no Banco de Reservas, além da companhia do Candinho, o Vanderlei Luxemburgo conversa também com o coordenador da comissão técnica, o Marcos Moura, que fica num plano mais superior. E através do rádio, eles trocam ideias, trocam opiniões. Hoje também está sendo feita a gravação através de uma câmera de vídeo com controle remoto, para que depois a comissão técnica possa analisar cada momento desse jogo. É que, junto ao Marcos Moura, que é o coordenador técnico, está também o professor Valdir de Moraes, que é o assistente técnico do Luxemburgo. Então, o Marcos Moura fica no contato do rádio, mas o professor Valdir de Moraes é que está acompanhando aqui de cima, olhando o jogo e conversando ali com o Luxemburgo. Vamos chegando aos 20 minutos desse primeiro tempo. Aí os brasileiros pedem falta, o hábito está marcando, mas está marcando falta do amoroso. A comissão técnica, ele tem um consultor técnico, que é o Candinho. Seria o assistente mais direto, está junto dele no banco. E tem um assistente técnico, o professor Valdir de Moraes. Ele se atende da esquerda para a direita, o Melo, o Candinho, o Luxemburgo e o médico Joaquim Grava. Aí o Odivan toca de cabeça. São os assistentes do Luxemburgo, o Valdir e o Candinho enviaram de helicóptero para o estádio para assistir o jogo México e Chile analisando para o Luxemburgo o jogo. 1 a 0, vitória do México. Aí vem a Venezuela. Tortorello. Trabalha com o Rojas. Volta para o Tortorello. Aí McIntosh. A bola bate no Roberto Carlos. Chega Antônio Carlos. Gira para o meio. Emerson, toca de peito. Rivaldo vem na bola. A sobra é do Urdaneta. Esse Hernandes. Você ainda sempre tem a tendência a torcer para o mais fraco. Algumas pessoas já começam a torcer para a Venezuela, já que por enquanto não saiu o gol do Brasil. E já vamos com 20 minutos nesse primeiro tempo. O Rivaldo para o Roberto Carlos. Faz a fita na frente do Noriega. Isso é o que tem que fazer com o Noriega. Impor a melhor categoria e mostrar para ele não ficar tão assanhado assim para cima da defesa. Aí Cafu. Vem Vampeta. Abriu o Amoroso pela direita. Ele tocou para o Cafu. Tentou para o Amoroso. Tocou mal na bola. É lateral. Do Lobo e você. Uma nova emoção a cada dia. Suquita. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Aí o Odivan. Emerson. Trabalhou para a Vampeta. E a falta do Noriega em cima do Vampeta. Este é Roberto Carlos. Atrás do Odivan. Todo atrás do time da Venezuela. Já vamos passando dos 22 minutos nesse primeiro tempo. Muitas atrações para você no show do intervalo. Vamos ter os melhores momentos. Vamos ver porquê o nome do Odivan. Elas que arrumou um xará aqui por fora de Iguaçu. Nós vamos ter a conversa do Luxemburgo com o Franz Beckenbauer. Muitas atrações no show do intervalo. Aí o Alex. Ele está aparecendo um pouquinho mais nesse primeiro tempo. Aliás, queria que o Falcão falasse. Falcão enojou muito a participação. Do Zé Roberto com o Roberto Carlos aqui pela esquerda do jogo contra a Detônia. Me parece que o Roberto está muito abandonado. Não vem nem o Alex e nem o Rivaldo vem por aqui, Falcão. Exatamente isso que eu ia falar. O Valenense enterou que o Rivaldo recebeu aquela bola de posse e não teve com quem jogar. O problema é que o Alex e o Rivaldo estão jogando muito por dentro. Estão praticamente jogando atrás do Ronaldinho e do Amoroso na mesma linha. Então os laterais brasileiros do Roberto Carlos e do Cafu não têm opção de jogada. O que acontece? A Venezuela está esperando para dar o golpe, para matar a jogada. Falta qualidade na Venezuela, é verdade. Mas você pode notar. Alex e o Rivaldo estão muito por dentro. Se o Rivaldo cai um pouco mais na esquerda do Alex para dar mais opção para abrir as jogadas, o Brasil vai ter muito mais chance de chegar no gol da Venezuela. E o Vampeta também que não foi nenhuma vez jogar com o Cafu. Me lembro que ele não jogou contra a Detônia. No último sábado o Falcão elogiou muito as jogadas do Vampeta lá pela direita com o Cafu e do Zé Roberto na esquerda aqui. E também do Alex caindo pela esquerda junto com o Roberto Carlos. Aí entra aqui o que você falou da ansiedade antes de começar o jogo. É uma ansiedade, vamos lá. Aí vem o Rivaldo, toque a bola na frente para o Ronaldinho, mas o Átulo já tinha paralisado tudo que tinha marcado falta contra a Seleção Brasileira. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o Bonifácio Nunes marcou falta contra a Seleção Brasileira. Esse lance que você está revendo aí, houve a falta aí, Arnaldo? Não houve nada. O jogador da Venezuela caiu de maduro, o gente foi na onda e apitou. Eu estou intrigado, Galvão, que ele prende o apito num chaveiro. O chaveiro é meio vermelho, daqui a pouco não vão ver. Porque esse chaveiro fica pendurando o apito na boca. Aí vem a Venezuela. O Rivaldo vem pelo meio, o Antônio Carlos, agora que eu vi a falta ali do Rivaldo, ele não deu. O Vampeta briga pela bola. Aí enfiado na frente para a Noriega, posição legal, ele é ligeiro, fez um corte em cima do Rivan. O Rivan chegou firme na marcação, a bola espirrou para Roberto Carlos. Ele pode pendurar o apito como ele quiser, né? Mas tem que apitar direito. Aí o Vampeta. Esse lance anterior que o Ronaldo se referiu, o Ronaldinho sobou livre na cara do gol. E ele deu uma falta que não existiu. Aí o Vampeta. Roberto Carlos. Faz bem o toque para Emerson. Aí o tentativo de lançamento lá na direita, aos 25 minutos deste primeiro tempo, 0x0. E mais uma reclamação aqui do vanderlei Luxemburgo. Ele quer que o time inverta mais o lado da bola, o lado do campo. Jogar na diagonal, segundo ele orientou aqui ao jogador. Aí o Tortorello. Jogar com o Rojas. Faz o trabalho pelo meio para a Vera. Bidolho. Bidolho. Tortorello. Sempre o lance em cima do Noriega. Sempre o divão na marcação. Antônio Carlos vem bem na cobertura. A sobra é brasileira. Aí Rivaldo. Trabalha na perna esquerda. Faz a abertura para Roberto Carlos. O time brasileiro começou com extrema facilidade. Chegando na cara do gol. Perdeu aí os três gols. E agora já não tem mais a mesma facilidade. Amoroso. Ronaldinho. É isso que o Luxemburgo quer. Que os jogadores se aproximem. Que façam isso. Ficou no meio da categoria. Partiu o Ronaldinho. Tropeçou sozinho no meio do caminho. Ainda não tem a mesma arrancada que sempre teve o Ronaldinho. Ficou no meio do caminho. Mas vem chegando o Brasil. Coloca no Luxemburgo. Aí tocando. Cafu. Olha o cruzamento. Olha o gol. 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 É do Brasil. 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 Ronaldinho. Aos 26 minutos do primeiro tempo. Aí não dependeu da arrancada. A bola cruzada na jogada de Cafu da direita. A presença do artilheiro. Quem tem intimidade com o gol no cruzamento. O Ronaldinho se antecipa ao zagueiro. Taca de pé direito. Por outro ângulo para você curtir. De novo Cafu. Jogou para a área. Chegou o Ronaldinho. Bola na rede. Ele sai para o abraço. Um para o Brasil. Zero para a Venezuela. Abriu o caminho agora a seleção brasileira. Começa de verdade agora a Copa América. Para o futebol do Brasil. Um a zero. Ronaldinho. Aos 26 minutos deste primeiro tempo. Essa não dependeu da arrancada, Falcão. Que o Melo, preparador físico, garante que a partir do terceiro jogo ele vai estar. O Ronaldinho, ele sempre com a força da arrancada e da velocidade. Mas é a presença do artilheiro ali. A intimidade com o gol. Ali ele sabe melhor do que ninguém onde se colocar e como agir. É verdade. E ele tem um aspecto, desculpe o Tino. Ele tem um aspecto importante que é, está faltando ali para o Ronaldinho o ritmo de jogo, o toque, o time que está faltando. Ele está bem fisicamente. Agora a jogada com o Cafu pela direita é a melhor jogada e o Brasil vai chegar sempre com extrema facilidade pelo lado direito. Aí o Divan subindo foi lá no terceiro andar e cortou. Cafu tomou o cartão amarelo no lance anterior. Primeiro cartão amarelo do jogo. E no regulamento, dois cartões amarelos. Nessa primeira fase, o jogador estará suspenso uma partida. Na segunda fase, zero os cartões amarelos. O Divan faz o corte de cabeça. O Ampeta chega no lance. Aí trabalha o Hernandes. Abertura para o McIntosh. Pelo meio Noriega, saiu da bola. Antônio Carlos, olha Noriega. Antônio Carlos, bem na bola. Deu sorte Antônio Carlos que no primeiro toque do Noriega ele não tocou lá na frente. Aí Rivaldo. Tenta finta, chegou o Vera, arriscou, bateu por um gol. Dida caiu para pegar. Vamos, revelou o gol do Ronaldinho por outro ângulo. Vamos lá. Câmara exclusiva da Globo colocada aqui, fechada no Ronaldinho. Olha ele fechando, chegando, tocando e já vai sair para a comemoração. Aí Ronaldinho, amoroso, se espera muito. Nessa dupla e sai voando de novo. Braços abertos, lá vai o avião. Começando a voar na Copa América, Ronaldinho. Cafu. Ajeita no peito, bota no chão. Trabalha Cafu. A enfiada de bola para o Alex. Subiu com ele, Alvarez. Chegou o Lucas. Gira na perna esquerda, joga para fora. De qualquer maneira, o lateral é para o Brasil. O Ronaldinho chegou agora no Vanderlei Luxemburgo e disse... O Van Pente e o Emerson estão muito atrás. Podiam ficar um pouquinho mais à frente. E imediatamente, o Vanderlei deu um grito para que os dois subissem mais. O Vanderlei, nós dizemos ao nosso nome, ele se conversou. E conversas individuais com o Cafu, com o Roberto Carlos, com o Rivaldo, com o Ronaldinho. Dizendo que além da fama, eles são os mais experientes. E tem a obrigação de conduzir o time em campo. Exatamente nessa arrancada brasileira que está indo no nosso time do Alex. Fazendo um sinal para alguém chegar mais à frente ali. Aí recebe o Cafu. Trabalha para cima do Rojas. Rojas faz o corte, Cafu dá a dura em cima dele. Fez lá ou tentou fazer uma graça. O Rojas da Juato marcou a falta do Cafu. O Globo e você é uma nova emoção a cada dia. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Aí o Emerson. Trabalha com o Roberto Carlos. Falta em cima do Amoroso. E toma cartão, Vera. Cartão para o número 21, Vera chegou pegando duro. O Amoroso por trás, sentiu e ficou no chão o Amoroso. Merecido o segundo cartão do jogo. E foi no Amoroso, em vez de ir na bola, chegou atrasado e o juiz em cima marcou. E mostrou o cartão ali para o Vera. E manda o Antônio Carlos cobrar. Está vendo o Vera aí, número 21. Um para o Brasil, zero para a Venezuela. Antônio Carlos força jogado, tenta forçar com o Roberto Kamekintosh. Furou legal. Aí o Vera. Chegou duro o Emerson. O juiz que lança foi na bola, foi normal. Vampeta domina bem. Cafu já abriu lá pela direita. Aí trabalha o Vampeta. Deixa ele calcahar para o Divan. Daí para a Emerson. É só tocar a bola. Aí Antônio Carlos. Roberto Carlos. Vai tocando, vai buscando posição isso. E quando der, arranca. Parte no lance individual e mostra a melhor categoria. Infinitamente superior ao futebol brasileiro. Um para o Brasil, zero para a Venezuela. O gol marcado por Ronaldinho. Aí o lançamento para Cafu. Aí para cima do Rojas. Está desesperado já ali com o Cafu. Cruzamento amoroso. O McIntosh tira de cabeça. Vera ajeita no peito. Bota para cima de qualquer maneira. Vem Roberto. Bota na frente. Vem McIntosh. Chega duro. Roberto deixa o corpo em cima dele. E o Atros chega paralisando. Porque o McIntosh chegou com a perna. Prendendo o pé no chão. E travando a jogada. Olha ali. Ele trava em cima do Roberto Carlos. Isso não é bobo não. Sabe a que está. Nesse lance o zagueiro chegou atrasado. Roberto Carlos já tinha tocado a bola. E interpretou corretamente. Falta o quadro para o Brasil. Aí amoroso para a cobrança. O Divan na área. Antônio Carlos também. E qualquer maneira o corte é feito lá. Pelo Alvarez. O lateral é para o Brasil. A marcação do rei número 62 em cima do Antônio Carlos. Amoroso deixa a cobrança para Roberto Carlos. Próprio Amoroso aparece para receber. Recebe Amoroso. Tenta o toque pelo meio. Não toca bem na bola. Insiste Amoroso. Vem Alex. Recupera de qualquer maneira. Bate para frente o Tortorello. Este Hernandes. Vai saindo. Rojas vai puxando a Venezuela à frente. O Divan na marcação. Botou velocidade. E Rojas. Finta na frente do Divan. Cruzamento. Roberto Carlos chega. Amoroso chega antes dele. O Roberto quer dominar para sair com ela. O Amoroso me parece excessivamente ansioso. Já que Falcão usou a palavra ansiedade como um problema normal de estreia. Mas ansiedade passa depois de 30 minutos. Né Falcão? Passa. Passa. E quando você sente que o adversário realmente está assustado. E o Brasil está melhor no jogo. A ansiedade deve ter passado. O Amoroso está motivado. Está no jogo. Está procurando fazer. E tem que fazer o atacante. Obrigado pela posição. O atacante está tendo dificuldade. Porque o Brasil está chegando pouco no acabelo. Está no lançamento. E no lançamento o Rondin tem vantagem. McIntosh. A Noriega. McIntosh de novo. O cruzamento. Dindo olhou. A bola passou. Ninguém pula apenas Cafu para sair pelo outro lado. Daqui a pouquinho show do intervalo para você. O primeiro dessa Copa América. E além do Amoroso. Outros três jogadores estão fazendo o primeiro jogo de uma competição oficial. O Odivan. O Alex. E o Van Peta. Entre os onze que estão em campo. O Amoroso. Que é o artilheiro do campeonato italiano. Tem apenas um título como profissional no futebol. O campeonato Carioca de 96 pelo Flamengo. E ele quer aqui nessa Copa América carimbar. Esse segundo título como profissional. Ele que saiu agora. O Odilenso foi para o Parma. Que vai lutar pelo título italiano do próximo ano. Aí atrás Antônio Carlos. 1 a 0 Brasil em cima da Venezuela. Ele olha o Cafu lá pela direita. A Venezuela marca. O Brasil toca a bola. Não tem que ter pressa mesmo. Tem que esperar para sair a melhor opção. Aí a boa saída para Rivaldo. Tocou na frente. Agora são três. É só caprichar. Emerson bateu na perna esquerda. Ele dá uma travadinha. Ele tem Ronaldinho e Amoroso. Os dois completamente livres. A direita dele é. Mas tem mais intimidade para fazer o gol. Repare só. Ronaldinho e Vialinho. Amoroso. Ele arriscou. Botou na frente. Bateu. A defesa pressionou. O juiz deu apenas tiro de meta. Tudo isso aos 34 minutos. Neste primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. No grupo A. O Peru ganhou do Japão por 3 a 2. Paraguai e Bolívia empataram 0 a 0. No grupo B que é esse do Brasil. O México venceu o Chile por 1 a 0. Esses foram os jogos até aqui. Você vai ver tudo no show do intervalo. E o Holstein do Peru é o atual artilheiro até agora da Copa América com dois gols. Fez os gols da virada. O Japão fez 1 a 0. O time peru ano virou para 2 a 1. O Japão empatou em 2 a 2. E o Holstein fez 3 a 2. Para o time peru ano. Aí o Ronaldinho cai daqui pela esquerda. Aparece Rivaldo pelo meio. Ele joga com o Rivaldo. Mais atrás. Para a Vampeta. Trabalha bem Vampeta. Daí para Roberto Carlos. Outra vez Vampeta. Cafu já está livre lá na direita. Parte o lançamento. Preciso. Cafu vinha de trás. Tenho lá minhas dúvidas e sérias dúvidas. Se o Oscar Soria marcou isso correto. Isso é um assunto para o Arnaldo César. Qual é o Cafu? Partiu o lançamento. Impedimento nenhum, Arnaldo. Nenhum. Precipitação do Bandeirinha, coitado. Tinham dois jogadores do Brasil impôs o seu impedimento. Ele em vez de aguardar um segundo dia. Por ansiedade. Por precipitação. Levantou e errou. Ele deu impedimento dos que estavam pelo meio. O lançamento foi nitidamente para o Cafu pelo outro lado. Aí Amoroso. Tentou botar para o Ronaldinho. Agora que está completamente impedido. Ele demora para dar o impedimento. Está perdido, Oscar Soria. Mas é difícil, Galvão. O time da Venezuela faz uma linha de quatro. Ele está lindo de impedimento. Imprensa o Brasil. E o Bandeirinha, coitado. Fica numa situação difícil. Aí toca a Venezuela. Chega na bola. Urdaneta. Dupla marcação em cima dele. Cafu trabalha para o Divan. Daí para o Antônio Carlos. Tem o Roberto Carlos aqui mais à esquerda. A saída é exatamente com o Roberto Carlos. 36 e 30. Primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. Gol de Ronaldinho. Abertura. Na direita para Cafu. Outra vez atrás. Valpeta. Ronaldinho sai. Vem buscar aqui atrás. Ele começa mais atrás com o Antônio Carlos. Já partiu o Amoroso. Parte o lançamento para o Roberto Carlos. Posição legal. Amoroso lá pelo meio. Tentativo do Roberto. Faz o segundo toque para rival. A bola não chega. Tocou mal na bola Roberto Carlos. Mas está certinho o time brasileiro. Parte o lateral. Parte o Cafu do lado. Parte o Roberto do outro. Matando a linha de impedimento da Venezuela. 37 minutos. Está na hora do segundo gol. Vivaldo se mexe. Ninguém encosta. Então Roberto Carlos começa atrás com o Antônio Carlos. Aí para o Odivan. Livre ali pelo meio. Pode até fazer o lançamento para Cafu. Escola o lançamento. Na direita para Cafu. Partiu o Alex. Precisa participar mais do jogo o Alex. Aí recebe o Alex. Prefere ficar com o lateral. E deixa a cobrança de lateral para Cafu. Ronaldinho vai buscar. Recebe o Ronaldinho. Está na esperta. Cafu para o Alex. Partiu o Cafu. Linda enfiada do Alex. Olha o segundo gol aí. Cafu tocou para trás. Esperou demais. Ele ficou olhando, olhando, caprichando. Para ver a entrada de Amoroso pelo meio. Esperou muito. O zagueiro chegou em cima. Aí apenas escantei. Tinha tudo para fazer o segundo gol à seleção brasileira. 38 minutos. Deixaram o Cafu livre. Olha o cruzamento para a área. Resiste o Brasil, Alex. Bonito toca outra vez para Cafu. Olha o cruzamento por baixo. A bola chega para a defesa do goleiro Vega. Roberto Carlos certo vai no corpo do Noriega. Roberto tem experiência em malandragem. Sendo que já foi no corpo do jogador abenidoso. O Ziz paralisou, marcou a volta. Globo em você é uma nova emoção a cada dia. Skol. A cerveja que vence redondo. Aí recebe o Noriega. Roberto Carlos em cima. O último toque foi do Noriega. Lateral para o Brasil. Só para ilustrar o comentário do Arnaldo, o chaveirinho do juiz, ele tem como se fosse um cartão vermelho de um lado e amarelo do outro. Bem apropriado aí para a ocasião. É mandinho, garoto. Mas é bem Cafu, não é, garoto? Aí o Cafu. Amoroso recebe. Saiu o Brasil com o Vampeta. Contra a vez Cafu. Atrás para o Odivan. Bonita inversão de jogada. Como evoluiu o futebol do Odivan. Aí Roberto Carlos. Ronaldinho. Bonito lance. Para Rivaldo. Arriscou de longe o Mega soltou. Aí dá chance de Rivaldo. Tem a chance do cruzamento. Dois em cima dele. Faz boa. Bola atrás para Roberto Carlos. Arriscou. Saiu uma bomba. Botou o McIntosh no chão. Saiu uma bomba do Roberto Carlos. Derrubado tentando a defesa do Mega. E a tentativa do Roberto Carlos. Alex bateu para ela. A Vega saiu. Arriscou muito, mas deu certo. Vampeta. Tanto no cruzamento. Emerson. Gol. É. É do Brasil. 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 Tem a russa o número 5. Aos 40 do primeiro tempo Escorando o cruzamento Acho que estava impedido Os venezuelanos reclamam muito Mas isso já acho que o canal do César Coelho É sempre um lance duvidoso Porque ele se aproximava Os venezuelanos reclamaram O Soria não deu impedimento Confirmou o Bonifácio Nunes Por todos os ângulos O Emerson independente da posição Esperto, fechou bem Meteu a cabeça na bola Moroso estava logo atrás Saiu para o abraço o Emerson Hoje é titular absoluto Dessa seleção brasileira Faz o segundo gol do Brasil Dois para o Brasil Zero para a Venezuela Arnaldo César Coelho No momento do centro Tinha um lateral esquerdo Lá na marcação Lá no alto da sua tela Que me parece na mesma linha No momento do passe do Emerson Aí o lançamento na frente Para o Ronaldinho Subiu a bandeira agora Do Soria marcando o impedimento Então, segundo o Arnaldo Posição legal Apesar de muitos jogadores Terem ido reclamar Com o assistente Oscar Soria Apenas um jogador Número 11 Hernandes Recebeu cartão amarelo Cartão amarelo Roberto Carlos Capuí Eles fazem o ali O impedimento E muito ingênuo Eles mostram para o Brasil Que vão fazer aquilo Aí fica muito fácil O Rivaldo tentou a bola direta O juiz se atrapalhou Pegou as pernas do juiz E insistiu o Rivaldo Brigou por ela Saiu o McIntosh O Atro marca a falta Em cima do Rivaldo No lance do gol O árbitro chegou A apontar impedimento Quando então O assistente Correu insistentemente Para o meio do campo E aí ele mudou de ideia E também correu E validou o gol Terminal detalhe Do chaveirinho No apito do atro Vermelho do lado Amarelo do outro Não sei também Se é tom cafona O juiz anda Com cartão vermelho E com cartão amarelo Globo e você Uma nova emoção A cada dia Rainha System O único Que interage com você 2 a 0 Brasil Um de Ronaldinho Outro de Emerson Aí a falta Que realmente existiu Do Antônio Carlos E depois confirmada Pelo Emerson Outro do caso Do primeiro O Emerson deu a segunda E a cobrança de falta É pro time da Venezuela A galera faz a ola Tá feliz da vida Vai pra cobrança Bidólios Aí no número 5 Bidólios Vem bola na área do Brasil Quem é que sobe Vai nela Cafu O toque é feito Dida Com tranquilidade Faz a defesa A galera fazendo a ola Aí Faz a festa O torcedor Paraguai Esperou ansiosamente Por esta Copa América Estava super lotado O defensor do Tchaco ontem Em Assunção Na rodada de abertura Hoje o grande público Aqui Todo mundo Esperando a apresentação Brasileira 2 para o Brasil Deu zero Para a Venezuela Copa América Aqui ainda tem um grupo C Que é o grupo da morte Tem Argentina Uruguai Colômbia Equador Amigo Esse grupo É complicado O Brasil Se for o primeiro Aqui Pega o segundo De lá E o árbitro Feito Lindo Lindo Locibe Ronaldinho Bonito Cruzamento Vega Faz a defesa É bonita É assim Fazendo o graça O bandeireiro Chebouco Saiu do banco Está aplaudindo A jogada do Ronaldinho Olha o Ronaldinho O McIntosh Ficou perdido Lá vem o Brasil De novo A entrada de bola Para a rival Da bola Sai comprido O goleiro Pega Vamos ver o tiratema Do gol do Emerson Para ver se tinha impedimento Se não tinha Nós dissemos que é Um lance complicado Vamos lá Posição legal Pelo lateral esquerdo Como disse o Arnaldo Cesar Coelho O Emerson Estava 1,39 Ali O Vampeta Estava 86 centímetros Era o lateral esquerdo Lá o Rojas Arnaldo Matou a charada aqui A placa apareceu Aos 45 Aparece a placa Dando um minuto de acréscimo Dois para o Brasil Zero para ver Novoela Já já O show do intervalo Para você Muita coisa No show do intervalo Lançamento para Antônio Carlos Tira de cabeça Vidólios de novo Outra vez o lançamento Outra vez Antônio Carlos Outra vez ele tira Vampeta Trombada em cima Do Vampeta O Júlio não deu nada A bola batida direta Para o gol De doleu Ela passou Foi pela linha de fundo Dois Brasil Zero Venezuela Para a estreia Está bom Como está faltando Ronaldinho Aparece pelo meio Três na marcação Jogou bonito Fez graça Botou no peito De Roberto Carlos Daí para o Ronaldinho Botou na frente Alex vem Fica com a sobra Roberto é sobra E o Cafu está desesperado Pedindo a bola lá na direita Passou pelo Vampeta Agora chegou no Cafu A Inter Jimenez Com o número 14 Tocou bem para o Cafu Linha de fundo A bola foi muito aprofundada Saiu na cobertura Alvarez Fez o corte E o lateral vai do Brasil Aí Rivaldo pelo meio Botou na frente Para o Ronaldinho A bola escapuliu Roberto Carlos Tenta aproveitar o lance Chegou lá na jogada O Jimenez Que entrou na lateral direito Aí versão do lance Para Cafu Matou no peito A tabela com o Vampeta Bola bate no Alex O juiz deu toque de mão do Alex O Alex favorece a seleção da Venezuela Neste sábado tem mais Brasil Na Copa América As 4 da tarde Esse é o grande jogo deste grupo Bem Brasil e México México que venceu hoje o Chile Por 1 a 0 Largo na frente o México Com 3 pontos Repetindo que o Brasil Se for primeiro lugar neste grupo Vai pegar o segundo Do grupo seu O grupo da morte Argentina, Uruguai, Colômbia e Equador É importante ser o primeiro Mesmo que se for o segundo Pega o primeiro de Paraguai Peru, Japão e Bolívia Teoricamente serão o adversário mais fácil Mas há uma grande vantagem De permanecer em Foz do Iguaçu Ficar no Brasil Jogar aqui neste estádio E seguir com o moral elevado Sendo o primeiro do grupo Que vier Quem vier Uruguai, Colômbia, Equador Já que a Argentina é a grande favorita Neste grupo sempre Já o tiro vem com a informação Diga tiro O Brasil tenta pela primeira vez Conquistar duas vezes seguidas A Copa América E defende esta noite Com a invencibilidade De 15 jogos Há seis anos O Brasil não perde Uma partida de Copa América Aí, Ronaldinho Tentou a jogada Ele tem que pegar o time da Venezuela Se você não assistiu o primeiro tempo Está chegando conosco agora Fique aí que o jogo é bom O Brasil joga bem Dá espetáculo 2x0 Brasil O Divã chega na marcação 2 para o Brasil 0 para a Venezuela Um gol de Ronaldinho E outro de Emerson Daqui a pouco a gente repete Na câmera mais para você Os gols do Brasil no primeiro tempo A vitória 2x0 do Brasil Em cima da Venezuela Está começando o segundo tempo Retrospecto da Venezuela Bem diferente do Brasil Venezuela venceu Apenas uma partida Em 36 jogos na história De suas participações Em Copas América Aí, Antônio Carlos A enfiada de bola para Alex Botou na frente Chegou na cobertura Esse Alvarez Que não é bobo não É bom zagueiro O número 2 Alvarez Lá atrás o goleiro Vega Sai pelo meio Emerson Já sai do combate Já dá um tranco Ali no meio No Vera Quem domina Urdaneta Botou na frente Na tentativa de Noriega Subiu a bandeira Do boliviano Oscar Soria Marcou o entendimento O Brasil segue na vantagem Segue tocando a bola Cafu Aí para Vampeta Amoroso encosta Trabalha Vampeta Pelo meio Vai aparecer Emerson Soltou no segundo gol Daí para Rivaldo Outra vez Emerson Esperto Botou para Roberto Bota na frente Roberto E solta a bomba Roberto Carlos Tocou para o bem Amoroso Olha o gol Goooool O bandeira Subiu a bandeira Roberto Carlos Botou na velocidade O Amoroso fechou na velocidade Quem marcou foi o William Rayner Do Paraguai Amoroso balança a cabeça Diz que não Já já nós vamos confirmar Outro lance também complicado Ele vem na velocidade Vamos ver Aí vem o toque Aí parece que está um pouquinho adiantado Arnaldo Impedimento No momento que o Roberto Carlos Bate em gol O Amoroso estava na frente Impedimento Se o Roberto Carlos Chuta direto E a bola entra Gol legal Mas como ele passou a bola Para o Amoroso Impedimento Bê no lado do gol Ficou clara a intenção do Roberto Carlos Que ele não chegou batendo Rasgando para o gol Falcão ele fez A jogada Levou no peito muito Agora o Emerson Que lançamento Ele viu o Roberto Subindo pela lateral do campo O Brasil ganhou muito Com a qualidade Esses dois jogadores aí no meio Com o Emerson Com o Vampeta Concorda Focão? É verdade Além disso A saída de trás da terraza Acaba sempre a melhor jogada Houve um choque aqui Com o Cafu No número 10 Da Venezuela Mas de qualquer maneira O importante no lance aí Foi a entrada do Amoroso A terceira vez Da volta Que ele chega Os três gols do Brasil Esse que foi anulado Ele chegou junto No primeiro com o Ronaldinho Se o Ronaldinho não faz Ele faria Se o Emerson não faz Ele faria no segundo E agora ele chegou É um jogador Que sempre está presente na área O Antônio Carlos Colocou a bola de lado Para que fosse atendido O Cafu A Venezuela faz aí A gentileza da devolução E o Brasil toca a bola Com o Emerson O Divan Mais atrás Para o goleirão Dida O Antônio Carlos Agora fez uma única defesa Um tapinha Que ele deu na bola E o juiz nem considerou Como defesa Porque deu até tiro de meta O Divan Para Cafu É difícil a saída de bola Alguém tem que aparecer no meio O Divan toca para a Vampeta Tenta apertar A marcação O Venezuela Aí o Vampeta Trabalha Quando faz o toque Ele deixou a bola escapou E saiu de lado Lateral para a Venezuela Aí o Rojas Trabalhando mais atrás O Vera Este é Urdaneta Pelo meio O capitão Tortorello O Brasil já recupera Cafu Chegou o Alex Tentou o toque para Morodo Aí a Venezuela Tocando Falcão Se tivesse ali no banco de reserva Do lugar Do Luxemburgo Faria alguma alteração Para esse segundo tempo Esperando um pouquinho Talvez daqui a 10 minutos Esperava um pouquinho Até para dar condições Do Alex Jogar um pouco mais Ele ainda não entrou no jogo É um jogador importante Quando ele pode Inclusive sentar em outra situação E talvez precise Desse jogador Que é muito talentoso Mas no jogo de hoje Talvez ele tenha sentido um pouco Ele não conseguiu ainda Se achar no campo Talvez até pelo colocamento Pela colocação do Rivaldo no meio Mas o jogador talentoso Esperaria um pouquinho Mas talvez o Ronaldinho Gaúcho Poderia se colocar também Nesse jogo Aí sai o Emerson Lançamento na frente Partiu o Amoroso Partiu com ele O zagueiro Rei Girou o Rei Botou atrás Aí o goleiro Vega Alex vai para cima dele Ele faz o toque de lado E sai jogando com o Rojas Passamos dos 6 minutos Vamos chegando Aos 7 minutos do segundo tempo 2 para o Brasil 0 para a Venezuela Ronaldinho e Emerson No primeiro tempo É a estreia do Brasil Na Copa América Cabe mais aí Já para ser Naquela base do 2 Vira 4 acaba Por baixo Basta caprichar Antônio Carlos Não caprichou muito Rivaldo ficou com a bola Rivaldo Que faz boa partida Faz bem o corte Olhou para o Alex pelo meio Está parado Vai jogar de lado Porque tem um jogador Velejão lá no caído Todos os jogadores Reservas do Brasil No aquecimento Saiam os jogadores Reservas do Brasil Para aquecimento Devem estar sentindo Muito frio Um casaco ali grandão Quem é menorzinho Vai quase no pé Lá embaixo É o Noriega Que está caindo Está sentindo lá o Noriega O craque do time Da Venezuela Vamos conferir Aquele lance Do Amoroso Pelo Tirateima Primeiro por Esse lance aí Pela câmera exclusiva Da Globo Como sentiu a perna Ali o Noriega Não me parece ter tido Nenhuma intenção De nada O Antônio Carlos Ele chutou ali O pé do Antônio Carlos E sentiu e torceu o pé Então vamos aproveitar E vamos para o Tirateima Aquele gol Do lado do Amoroso Aí o Roberto Carlos Vai partir a bola Está lá quase um metro Impedido Está em cima o Arnaldo Pegou bem no lance O impedimento ali Do Amoroso Mas é bom explicar Que se o Roberto Carlos Tivesse chutado a bola em gol E a bola ter entrado direto O gol valeria O gol era legal Porque aí o Amoroso Não participaria da jogada É, mas ficou claro Que o Roberto não teve A intenção de chutar Ele fez o cruzamento Aí Rivaldo Antônio Carlos Já partiu o Roberto Carlos De novo Posição legal Lindo lance do Roberto Tocou de cabeça Fechou o Amoroso Agora ele bateu Para o gol Essa ele bateu Amoroso se desespera Porque outra vez Ele fechava livre Ali pelo meio Para tentar o gol Outra vez Aparece muito bem Na esquerda Como homem surpreso O Roberto Carlos Tem mais Brasil No ataque Apenas 8 minutos E 40 Neste segundo tempo 2 a 0 Brasil E parte aqui o Cafu Botou na frente Cafu Bateu Para o gol O jogo Para o Amoroso Agora foi o desespero De vez Agora ele enlouqueceu Vem o Roberto Carlos Da esquerda Ele corre livre Para fazer o gol Roberto bate para o gol Vem o Cafu Do outro lado O Amoroso É só tocar o Amoroso Olha lá Ele se desespera Merga os braços Dá um soco no ar Agora O Pastoriza Como um jogador genial que foi Genial não vai Como um bom jogador que foi Um jogador de ótima qualidade E um bom técnico Pode armar um esquema de impedimento desse Lá vem a Venezuela Cruzamento Antônio Carlos tira Impedindo os jogadores venezuelanos Olha aí o juiz Deixou seguir Porque o Dina faz O Brasil entra com extrema facilidade Falcão Com o Roberto Carlos De um lado E com o Cafu Do outro Será que eles não percebem isso? Então o técnico tem que dizer Para de marcar impedimento Vamos tomar de oito Pelo menos os jogadores da frente Estariam marcando O Roberto Carlos Ou o Cafu Veja vendo aí Que eles fazem impedimento Aí fica muito fácil Olha o Amoroso Agora botou na frente Capricha Amoroso Capricha no toque Olha o gol Olha o gol Gol É do Brasil Brasil Amoroso finalmente Pinto o gol De Amoroso Não é à toa Que a fé é atireiro Do campeonato Italiano Olha como ele tocou Preciso Ainda chegou puxando Ali o jogador Número 3 O Rojas Ele faz o toque De lado Sutil Devagarinho E deixa a bola Lá dentro Vamos ver O Amoroso tocando Ele chega Ele bota o corpo ali Será que foi o 3 Que tocou nessa bola? Acho que foi o zagueirão Que tocou pra trás Eu quero ver de novo Eu não tenho nenhuma dúvida O gol foi contra Do número 3 De pé esquerdo 3 para o Brasil 0 para o Venezuela O Amoroso Que protegeu Pra dar o toque de lado O jogador número 3 Rojas Se antecipa Ali Foi ao mesmo tempo Amigo Olha só O Amoroso chega E dá de bico Na bola o número 3 O Amoroso Vinha puxando Pra direita Dá de bico Na bola o número 3 Ele número 3 Olha o Vampeta O Brasil atrás do quarto gol Esse é seu rival Adiantou demais A bola escapuliu Saiu o mega do gol Olha só Vem lá Olha lá O Amoroso vai Toque do Rojas Gol contra Fala que ele ajeita Botou o corpo O juiz faz o que A essa altura Não vou pra cana Duvido que ele tenha visto Ele não tem As câmeras Ele não tem O close O big close O super slow Ele não tem nada disso Vai dar o gol pra Amoroso Não vai não Com certeza vai dar o gol pra Amoroso Ainda mais porque o amoroso Comemorou o gol Como se fosse ele Ele de bomba Não tem nada E foi lá comemorar com os reservas Que invadiram ali o campo Pra comemorar com ele E o juiz vai fatalmente Dar o gol pro Amoroso Vai vai 3 para o Brasil 0 para a Venezuela 12 minutos No segundo tempo Cabe muito mais As maiores goleadas Foram de 6 a 0 Foram 3 Em cima da Venezuela 69 e 75 E em 89 Todos os jogos no Brasil 3 a 0 Tem muito jogo pela frente Antônio Carlos Chega na marcação Toma a frente do Noriega A defesa se firmou Né Falcão? A defesa está bem O ataque da Venezuela Não existe O Noruega é um jogador Que preocupou um pouquinho Mas não existe O Brasil é com extrema facilidade Dois laterais Ao contrário do que o Wanderlei Bebe e Pé Mas nesse jogo tem partido Mas estão partido Veja bem Olha de novo o Cafu É Ronaldinho Está pedindo o gol Daí Cafu Para Ronaldinho Sai da bola Ronaldinho chegou O goleiro esperto Chegou junto com ele O Rivaldo Também se desespera Porque tinha Olha Eu jamais vi Tanta ingenuidade Não esperaria A gente de um técnico Tão experiente Como o Pastoriza Olha a repetição do lance O melhor técnico Para a Venezuela Seria o seguinte 11 atrás E bola para cima E bico na bola Ele quis A ser malando demais A malinha do impedimento Poucas vezes Na instrução Pelo menos Nesses 25 anos Que eu trabalho em futebol Vi o time chegar Tão fácil Pela lateral do campo Aí vem a Venezuela Chega Cafu Tira bem Cafu Tomou a trombada O Divan Sai na marcação Ele e o Rojas Que fez contra O terceiro gol do Brasil Aí o Rojas O toque na frente Amoroso chega Auxiliando a defesa Toca para Emerson Daí para o Divan Em relação ao apetite Do Ronaldinho Ele dizia ontem Quero ser campeão Da Copa América Quero ser o artilheiro Quero voltar a ser O número um do mundo Só isso E ele tem quantos Para isso A gente fica torcendo Para que tudo isso aconteça Lá vem Roberto Carlos Botou na frente Para o Alex Foi para o chão Pediu a falta O juiz Apito e marca E agora Deve estar desesperado Lá o goleiro O Vega Porque ele dali O Alex cobra Como se estivesse colocando Com as mãos O Rivaldo cobra Como se estivesse colocando Com as mãos E o Roberto Carlos O Amoroso cobra Como se estivesse colocando Com as mãos também Escolhendo o canto E o Roberto Se sair uma pancada Para o goleiro Para dentro do gol Deve estaria assustado O Vega Ainda tem O Ronaldinho Mas aí não é Tanta especialidade dele Né Embate no Inter De Milão Porque lá não tem ninguém Que cobre e falta muito bem O Vega Que tem apenas Dezenove anos Acaba de ser comprado Pelo Udinese Ele está fazendo A sua estreia Em jogos oficiais O goleiro Deveria ser o do Itamel Vice campeão Agora da Libertadores Pelo Deportivo Cali Mas que pediu Um cachê Um prêmio maior Do que os outros jogadores E a federação Não o trouxe Para a Copa América Vamos lá Alex junto a bola E o Ronaldinho também Alex bate muito bem Quem sabe o quarto gol Do Brasil aí Ele e o Ronaldinho Ainda tinha Rivaldo Ainda tinha Roberto Carlos Ainda tinha Moroso Partiu o Ronaldinho Pé direito Saiu da bola O Alex Pegou a mão Pegou muito por baixo Jogou muito alta Que gracinha A menina Novinha Novinha A bandeira do Brasil Ali Feliz da vida Acompanhando o jogo É bonito ver isso Quanto mais criança No estádio Mais satisfeito Todo mundo fica Eu particularmente Fico com uma imensa felicidade Quando vejo Essa imagem Pura Bonita De uma criança No estádio de futebol Aí vem a Venezuela Roberto Carlos Ficou no meio do caminho Aí o Noriega Roberto Carlos Esse madeiro Não deu espaço Mesmo assim Ele bateu Bateu para fora É só tiro de meta Para a seleção brasileira Três para o Brasil Zero para a Venezuela Globo e você Uma nova emoção A cada dia Embratel Brasil via Embratel É 21 O lançamento Para Ronaldinho Ajeitou no peito Subiu a bandeira De William Baylor E a Venezuela Vai mexer de novo Mauro É Vai sair o número 11 Agora o Hernandes Para a entrada Do número 20 D2 Moran Moran Portanto Com a 22 Muda um atacante O técnico Pastoriza Chega lá Antônio Carlos Melhor para o Noriega Faz o cruzamento Odivan E vai dentro Daquilo que se espera Dele Fazendo a partida Perfeita Porque ela vem Ele chega Domina Deu para sair Sai tocando Não deu Bota para fora Aí está o Moran Outro ligeiro Que entrou Já tinha o Noriega Esse na pinta Também Falcone Serigerinho Pesou rápido demais A grana Já chegou Que jogador Ia entrar E não entrou Mas a bola Principal jogada No Brasil Continua sendo A entrada Roberto Casas Para um lado E do Café Para o outro Essa bola Metida direta Vertical Os jogadores da frente Com o tempo De profeta Perturamente Normalmente o jogador Vai entrar Entendimento Tem que tocar a bola Esperar o momento O lateral sair De trás Em velocidade Para continuar Entrar Porque tem muita facilidade O time do Brasil Joga sem nenhuma marcação Falta do Urdaneta Em cima do Cafu E são os 17 minutos Do segundo tempo 3 para o Brasil 0 para a Venezuela Aí o Vampeta Faz o toque no meio Para Emerson Foi o autor Do segundo gol Aí para a Vampeta Estou preso aqui Olha o pastor Como grita Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Ele está pedindo Para a marcação Para a marcação Sufocar Isso está certo O jogador brasileiro É que não pode Ficar com a cabeça No chão Sem visão de jogo Porque aí Toma sufoco Amoroso Para Ronaldinho Para Alex Só tem crack Botou na frente Para Ronaldinho Bateu É do Brasil 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 Ronaldinho O segundo dele No jogo Aos 18 minutos Do segundo tempo Eu dizia Rivaldo Amoroso Alex Ronaldinho Aí só tem crack Bola na frente Ronaldinho dá um Tapa na bola Com a perna esquerda E sai para o abraço 4 para o Brasil 0 para a Venezuela Está certo A Venezuela Vamos sempre lembrar Que a Venezuela Mas junta ali No espaço curto Rivaldo Alex Amoroso E Ronaldinho Coisa boa Tem que sair Falcão O Brasil faz O que tem que ser feito Quando você encontra Um time inferior Muito inferior Como é o caso da Venezuela Tem que golear E o Brasil está fazendo isso Aí o Rojas Botou na frente Aí já vai impor mais respeito Para o time do México O jogo é bom Brasil e México Sábado às 4 da tarde Aí vem chegando a Venezuela O jogo é complicado Tem jogo de rivalidade O México deu trabalho Na última Copa América Chegou a vencer Para o 2 a 0 O Brasil virou para 3 a 2 Estou preocupado Com a abidão Entre esses jogos Já já o Arnaldo Me fala alguma coisa Lá vem a Venezuela Lá vem a Venezuela Se ele tem mais pedido Para você Que nos dissesse Quem é o juiz Já dá para saber Você roubou a informação Ela está aí aberta Ou você foi lá e roubou a informação Antes do jogo Eu conversei com o Cardelino E quando estou Exatos Meus colegas E que são membros Da comissão de arbitragem Da Sul-Americana Me disseram Que o Gustavo Mendes Do Uruguai Vai apitar É um bom ato Um jogo difícil No próximo sábado Aí o lançamento Na esquerda Para Amoroso Despertíssimo Emerson Rivaldo na área Está louco para fazer o dele Cruzamento para Alex O corte foi feito Quem domina é o Vera Aí o Bidólios Bota para frente Esse é o Moran Ligeiro Partiu para cima do Olivão O Olivão já prensou Prensou junto Na marcação O Vampeta Lopeia no lance E o Brasil já domina de novo Aí o Cafu Alex parte Ele tem Vampeta Está certo Toca Toca e espera a hora da saída Lançou para Ronaldinho Interpedido Essa bola vertical Do Vampeta Que ele insiste em lançar Já 5 ou 6 vezes 5 ou 6 impedimentos Que o Falcão Chamou atenção aqui Pelo menos Ele está tocando São 4 craques Lançamento para a lateral do campo E mexe de novo a Venezuela É, mexe no meio campo Sai o 21-0 Para a entrada do 16 Duno Esse 4 a 0 Aí é um placar Que a Venezuela Está acostumada Pelo menos a média De gols Nos confrontos com o Brasil Tem sido 4,5 O Brasil está aí Chegando nessa média Falta meio gol Não é, Mauro? Meio gol, exato É aquele namoroso Aquele que ele fez Do Juiz Anulou Vale por meio Chega na média Exatamente É, a Venezuela sai tocando Urdaneta Emerson Chegou duro demais Eu tenho reparado Nos últimos jogos do Emerson Que ele tem chegado Com extrema dureza E tem tomado cartão amarelo Não sei Não usou com o Uruguai Com a Argentina Se não dá uma reação Não cria uma reação Dos jogadores adversários E sobre isso Ele atribui A experiência dele No futebol alemão Muita gente já conversou Com ele Sobre essa virilidade Essa vermelha Porque ele entra nos lanças Ele foi talvez Até aprendido No futebol alemão Aí o Emerson Chegou a Venezuela Bola batida Roberto Carlos Não deixou passar Não quis saber de brincadeira Botou pra fora Aí o Taquino pastorizou De um alemão Que realmente É extremamente duro O Dungle O grande capitão Dungle Uma vez me contou Aqui nos primeiros treinos Em 5 minutos Ele tomou 3 pancadas Olha lá Vou mostrar logo Quem sou eu Adiantou uma Jogou um alemão Na aqui bancada E falou Eu sou o Dungle Vamos ver quem entra Mais duro aqui O alemão Que muita gente Costuma dizer Que joga uma coisa Parecida com o futebol Mas que dá certo Contou muitos títulos 22 minutos Segundo tempo 4 para o Brasil 0 para a Venezuela Aí vem bola Na área brasileira O Diga Fica ali atrás Orientando Sobe com 5 jogadores A Venezuela 4 Brasil 1 Venezuela O Venezuela só fez 2 gols Do Brasil Até hoje na história Uma batida direta Febreiro Aí o lançamento para a área Diga foi lá e pegou Já saiu o Rivaldo Lá pela esquerda Botou para correr Alex abriu na ponta esquerda Amoroso vai pelo meio Ele botou bem para o Alex Posição legal Capricha Amoroso Olha o que pegou Mas não vale mais nada O Bandeira estava lá Que é o impedimento do Alex Não do Amoroso no meio Quando o Rivaldo fez o toque para o Alex O Bandeira William Weyler Estava apontando O impedimento do Alex O Brasil já vinha chegando Para fazer o quinto gol Aí recebe Tortorello Toca na bola a Venezuela Emerson insiste Olha como ele vai no corpo Ele chega aqui Chega e vai tomar o cartão amarelo Olha o que eu estou dizendo É porque na Alemanha Os atos, Arnaldo Aceitam esse tipo de tranco Esse tipo de trombada Quando você chega atrasado Você vai no corpo Dá um tranco forte O ato sul-americano Você sabe bem que não aceita isso Passa a ser perigoso Para o Emerson ser suspenso Mas esse lance Aqui ou na Alemanha É falta Por quê? Não, falta é Estou falando de cartão amarelo Exato Mas o jogador É o cartão amarelo É porque ele está persistindo No número de faltas Ele está fazendo muitas faltas Já a terceira ou quarta falta Que ele faz no segundo tempo É exatamente aí Que eu estou É a mesma coisa falando Aí rei na cobrança Bateu forte O de doleu E lá passou É só tiro de meta Para o Brasil Globo e você Uma nova emoção A cada dia Suquita Quem bebe suquita Não engole qualquer coisa A invadida para a cobrança Bate firme na perna esquerda Alex subiu e não achou E o Luchembro parece que está gostando E está querendo dar padrão ao time mesmo Tanto que ele não faz nenhuma alteração O palcão Pois é Mas eu acho que Poderia inclusive colocar o Ronaldinho Ou o Zé Roberto Nós estamos muito bem lá no último jogo Não dá um pouquinho o time Dá uma mexida Até para Para que Se ele possa ter condições De ver os outros jogadores Que estão aí Chegando Aí a falta do Ivan A Venezuela vai ter a cobrança Linha direta Nesta quinta-feira Depois de suave veneno Sábado tem Brasil E México É a segunda do Brasil Na Copa América Vai estreando bem o Brasil 25 no segundo tempo E vai vencendo por 4 a 0 Dois de Ronaldinho Um que o juiz vai dar para o Moroso Mas foi gol contra o Lucas E outro do Emerson Aí lá vem o Rui Ele bate forte Bateu por baixo De Daniel de novo E deixei que é maneiro E volta Bem o juiz anal Está bem Ele foi escalado Inclusive Porque é o último ano Dessa carreira Ele já tem 45 anos E é uma oportunidade De repitar a Copa América E esse jogo inaugural do Brasil Era um jogo Teoricamente fácil Por isso ele foi escolhido Ronaldinho Gaúcho Daqui a pouco na seleção Ronaldinho Gaúcho A galera ficou alegre É o torcedor brasileiro Que viu o jogo contra a Letônia No último sábado Em Foz do Iguaçu Regiões por aqui Que está aqui no estádio E gostou Da providência do Luxemburgo Vamos ver quem ele vai tirar Falcão chegou a falar No lugar do Alex Mas tem pressão Que ele deve fazer Uma substituição Simples sacando aí O amoroso E o Alex até que entrou No segundo jogo No segundo tempo Deu uma melhorada Entrou mais no jogo Saiu para a esquerda É uma questão de tempo De quem está estreando Não é Falcão Também Acho que é interessante Ele até colocar o Ronaldinho Num jogo como esse Para ele sentir Que é uma competição importante 4 a 0 o Brasil Daqui a pouco O Ronaldinho Gaúcho Olha o cruzamento Ele matou a bola Olhou de lado E ia vendo uma bobeira Mas ele estava dono do lance Dá para sentir Que ele estava dono do lance Veja o cruzamento Mais perigoso foi aí Na passagem da bola O ano dominou O Cafu dominou E depois tocou para fora E vai sair o Alex A primeira operação do Brasil Entrando o Ronaldinho 21 Fazendo sua estrela E é o mais novo jogador Da seleção brasileira O 19 Ronaldinho Gaúcho Ele entra em campo Com a camisa número 21 Vai mais para frente Do time brasileiro Vamos ver Ronaldinho Com o Ronaldinho Gaúcho Olha a Venezuela chegando Está gostando do jogo Está chegando Arriscou Tortorello O capitão Mateu de longe Outra vez E a tiro de meta E a orientação do Vanderlei Luxemburgo Ao Ronaldinho É para que ele se reveze Com o Amoroso Na condição De jogador de meio campo Como um estiver à frente Outro um pouco mais recuado E isso dessa O Amoroso já jogou Nessa posição Na partida em Barcelona Quando Romário E Ronaldinho Jogaram na frente O Amoroso jogou Vindo como o terceiro homem Ou o terceiro atacante O quarto homem de meio campo Já saiu lá de trás O goleiro O Ronaldinho Gaúcho Já estava em cima dele O Bandeira já estava Marcando o impedimento Vamos ver o que que sai daí Ronaldinho Gaúcho E Ronaldinho E mais Amoroso E mais Vivaldo E mais Cafu E mais Roberto Carlos Todo mundo Para cima da Venezuela O Brasil já está ganhando De 4 a 0 É a estreia brasileira Na Copa América Aí o Rojas Já roubou Vivaldo Aí o Cafu Jogou ali nas costas Do Ronaldinho Gaúcho A Venezuela toca a bola Noriega aparece Recebe o Ivan Com simplicidade Toma Gira o corpo Já olha a falta Em cima dele Já marcada ali Pelo hábito Bonifácio Nunes Você decide Amanhã Depois de linha direta E daqui a pouco O Serginho Na seleção brasileira Vai ser a segunda alteração Outro grande jogador O Serginho no São Paulo Tem um banco Farto aí de talento Boa da Lênus Seburgo Olha o lançamento Para Cafu Capricho Olha o quinto gol Ronaldinho Gaúcho No meio Rivaldo Ronaldinho Aí Cafu Olha o cruzamento Muito forte Cafu Essa era para bater Por baixo ali Para alguém fechar Pelo meio Ele jogou por cima Jogou muito forte Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho e Rivaldo Fechavam ali Com fome de gol Aí Antônio Carlos Vai sair o Roberto Carlos Aí o lançamento Para Cafu De novo aqui na direita Ronaldinho Gaúcho Está aguardando O cruzamento de novo Aí ninguém encostou Ele toca Para o Ronaldinho Gaúcho E olha como ele entrou Olha como ele entrou Olha o que ele fez 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 Gol É do Brasil É do Brasil 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 Ronaldinho Gaúcho É o nome dele Que fera Olha o que ele faz Chapéu para lá De calcanhar para cá Botou na frente Saiu a bomba Na cara do goleiro Um gol para escrever Eu quero um lugar Nesse time Cinco para o Brasil Zero para a Venezuela Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho É o nome da fera Que golaço Você viu a imagem O sorriso aberto Do Wanderlei no Chemurgo Primeiro lance dele O chapéu Em cima do rei Toquinho de calcanhar Levando para frente Parte a bomba De perna direita E todos os reservas Todo mundo vibrando muito No gol do Ronaldinho Olha a expressão De alegria A expressão de alegria Do menino craque Que chega na seleção brasileira Cinco para o Brasil Zero para a Venezuela É contra a Venezuela É Mas um golaço desse Vale de qualquer maneira Para quem entra Chega fazendo um golaço desse Rivaldo Antônio Carlos De lado para o Emerson Trabalha atrás Escondida Cinco a zero Brasil Trinta e um minutos O Falcão Que gosta de talento E sempre gostou de talento Foi um jogador Super talentoso E jogava um futebol Bonito Abriu um sorriso imenso Aqui Quando ouviu o Ronaldinho Vamos tentar mostrar Para você uma coisa Que nós percebíamos No treinamento Quando ele fica sem bola Quando a bola Passa dele Depois eu faço Depois eu falo Depois desse lance aqui Lá vem o Rojas Cruzamento O Divan chega no corte Voltou no Rojas Bonita Fica em cima Amoroso Olha o Rojas Chegou Tocou para trás O Divan Tira mais uma Daqui a pouco O Evanilson Vai ser a terceira E última alteração Do Brasil Contanto entrando Ronaldinho Gaúcho Entrando o Serginho No lugar do Roberto Carlos E daqui a pouquinho Vai entrar também Evanilson Vai entrar no lugar do Cafu E o capitão do Brasil Passa a ser o Ronaldinho Aí vem a Venezuela De novo Moran Tocou para o meio Olha a chance De novo Mariana Perdeu Demorou Chegou o Serginho Chegou também Antônio Carlos Aperta a Emerson Tira o Divan 5 a 0 Brasil Em cima da Venezuela E parte o Brasil De novo Aí Van Peta Serginho vai passar Lá na esquerda Ele toca para o Amoroso Que vem jogar mais atrás Descola o lançamento Para Cafu A bola é muito aprofundada Mas ele tem muita velocidade Chegou Cafu Olha o cruzamento Bateu direto para o gol Mas vai entrando Insiste o Ronaldinho Recebe Tenta a finta Vai para o chão Pega a falta O juiz paralisa E marcou a falta De Ronaldinho Aperta que favorece O time da Venezuela 5 para o Brasil 0 para a Venezuela Promete essa seleção Nessa Copa América Aí Amoroso Proteção da jogada E falta em cima dele Eu dizia O Falcão abriu Um sorriso imenso Aqui quando o Ronaldinho Gaúcho Fez o gol Tinha bonita E gostoso de ver Né Falcão Bonito e produtivo Né Deveu o chapéu No jogador da Venezuela Jogou a bola na frente De Copa Para se livrar do segundo Chegou na cara do goleiro E meteu Não quis saber Fez o gol Jogou sério Mas com extrema Facilidade Vamos à substituição Ronaldinho vai ser o capitão Ele recebe ali A braçadeira do Cafu Como capitão 33 minutos 5 para o Brasil 0 para a Venezuela Do homem você Uma nova emoção A cada dia Banco Itaú Bem-vindo ao ano 2000 Lá atrás do Dida O cara tem que ser ressaltado Galvão A inteligência do Vanderlei Neste jogo Ele tirou justamente O Cafu E o Roberto Casas Foram jogadores Que mais se destacaram No caso E mais tiveram Desgaste físico Também Porque com o que eles deram De pique Para surpreender Na verdade ele pensou bem Dar um descanso Depois coloca o Serginx Também nos treinos Coloca o Ivanilso Achei perfeito E guarda os dois Um pouquinho mais Para o jogo com o México Que é outro jogo E outra história É outra pedreira Um jogo muito mais difícil Que ele Muito mais tradição Enfim Acho que ele pensou bem Com inteligência Noriega tocou para fora Na chegada do Ivanilso O Atro Paralizou e marcou a falta O Ivanilso Aquele que o Arnaldo diz Já aprendi com ele Essa história Chegou atrasado Chegou atrasado E bate no aniversário Não é isso o Arnaldo? Porque é funcionário Que chega atrasado Qualquer preso No futebol também Aí o Noriega Tentativa de Tabela E vai Nilson Tira Aí o Emerson Ronaldinho abre lá pela esquerda Ronaldinho Gaúcho abre aqui pela direita Aí o Vampeta Pediu Ronaldinho Gaúcho Já faz a inversão Do outro lado Para o Ronaldinho Ele não participa com a bola não Sabe jogar muito Ronaldinho Vai passar o Serginho Vai passar o Serginho Tocou para o Serginho Linha de fundo Lá vem cruzamento A bola para trás Vem muito forte Que o Ronaldinho deu muito forte A bola para o Serginho Obrigou ele chegar Atropelando ali na linha de fundo Aí ele bateu muito forte na bola Mas está saindo tudo certinho É contra a Venezuela É contra a Venezuela Mas está saindo tudo certinho Seleção Seleção promete muito nessa Copa América Sábado tem Brasil E México As quatro da tarde Imperdível na Globo Aí Noriega Lançamento Dira Sai do gol Sai esperto Dira Um buraco ali Na defesa brasileira Aí o Rei faz o domínio Trinta e cinco minutos Segundo tempo Cinco para o Brasil Zero para a Venezuela Dois de Ronaldinho Um de Ronaldinho Gaúcho Um de Amoroso E um de Emerson Aí toca a bola Venezuela Aí o lançamento Para frente Evanilson Olha a moral dele Ajeitou no peito Já deixou podido Desceu que entrou bem Nos jogos contra o Holanda Pegou uma gelada Porque pegou a Holanda Pela frente Entrou bem nos dois jogos Ganhou vaga Para a Copa América Aí o Evanilson Aí para cima Na marcação Faz bem o toque Pampeta Botou para o Evanilson Saiu na velocidade Cruzamento rápido Do pro meio Gol É do Brasil Brasil Amoroso Número 7 O segundo dele No jogo Sexto do Brasil Eu dizia que o Evanilson Tinha entrado bem Na seleção Ele recebe na frente Faz o cruzamento Rápido Amoroso Mostra porque é artilheiro Tapa na bola Bola na rede Sai para o abraço Sai para a galera Se abraça ali Com o Ronaldinho Gaúcho A nova geração Do futebol brasileiro A garotada chegando Tocando legal 6 a 0 Em cima da Venezuela Agora são 37 minutos Neste segundo tempo Dois de Ronaldinho Dois de Amoroso Um de Ronaldinho Gaúcho Outro de Emerson 6 a 0 Vem para o ataque A Venezuela Não dá um pontapé E vê que passagem Joga de forma limpa O tempo inteiro Globo e você Uma nova emoção A cada dia Skol A cerveja Que vence redondo Gol É É No Brasil Brasil Rivaldo Tava na hora De ele fazer o gol Recebeu Botou na frente O goleiro Vega veio O rival Do abril Limpou o lance Olhou para a bola Para não ter erro Deu um tapa Com o pé esquerdo O sétimo gol Do Brasil Antes que o Brasil Três vezes Tinha vencido A Venezuela 6 a 0 Em 69 75 89 Agora já são 7 Nessa conta brasileira Em cima da Venezuela 7 a 0 Para o Brasil E cabe mais Estamos só com 38 minutos Do segundo tempo É aquela história Focão e a Venezuela Mas 7 a 0 É um placar importante Pois é Eu já tive a oportunidade De dizer isso Eu acho que quando você enfrenta Uma equipe mais fraca Você tem que golear Para não deixar nenhuma dúvida O Brasil está fazendo O que tem que fazer Goleia Aí não se pode falar nada O adversário é fraco Mas o que tem que fazer O pior é quando você consegue A vitória de 1 a 0 Aí o time fica tranquilo Para o segundo jogo Vai ganhar mais moral A seleção brasileira 7 a 0 E cabe mais Olha o lançamento Para a Serginha A bola saiu curta Dois de Ronaldinho Dois de Amoroso Um de Ronaldinho Gaúcho Um de Emerson E um de Rivaldo Aí o Emerson Percebe E o Van Peta E o Van Peta Está do lado E o Van Wilson Parte aqui na direita Aí o Rivaldo No meio de 3 Olha como ele sabe De bola Faz o toque ali Para Amoroso E o Van Wilson Está pedindo aqui Na direita Recebe o Van Wilson Aí o Rivaldo Faz o toque Outra vez para Ronaldinho Gaúcho Tentou o Ronaldinho Antônio Carlos Chega ali atrás E fica com a sobra Arrisca o lançamento Posição legal Ronaldinho Subiu com ele O zagueiro Alvarez Para fazer o corte Aí a Venezuela de novo E recebe ali pelo meio O Daneta O Rojas Recebe a bola Bota na frente Tentativa do Moran Conta a jogada Tenta em cima Do Evan Wilson Faz o cruzamento O Emerson Tira de cabeça Chega Ronaldinho Gaúcho De primeira Para Van Peta Daí para Rivaldo Vai partir o Ronaldinho Gaúcho Rivaldo parte com a bola Olha o Amoroso Descola o lançamento Para Amoroso Facilita o corte de Alvarez Ronaldinho agora Como capitão A bola chega no meio Para Tortorello Insiste Rivaldo Chega Ronaldinho Sai do Tortorello Toca bonito para Rivaldo Ronaldinho já parte Tem Ronaldinho Gaúcho Tenta Rivaldo Toque para Rivaldo Você vê na frente Para tentar a tabela O Amoroso reclama Com razão Que estava completamente livre Lá na esquerda Aí vem a Venezuela de novo Passamos dos 40 Sete É isso mesmo Sete para o Brasil Zero para a Venezuela Sábado tem Brasil E México Às 4 da tarde Chega o Emerson Brigando pela bola Chega comentando A falta O juiz marcou Globo e você Uma nova emoção A cada dia Com a cerveja Corte no meio Emerson Será que sai o oitavo gol? Vai no rival Com vontade Abriu para Ivanilson Ronaldinho pede Amoroso também na era O Ivanilson botou na frente Chegou o rei Tomou-lhe a frente E fez o corte A última vez que o Brasil Venceu por 7 a 0 Uma partida Foi exatamente na última Copa América Na semifinal Contra o Peru Aí vem a seleção Venezuelana O Moran entrava impedido Prendeu a bola O Milónios Aí grita lá Pastoriza Os jogadores venezuelanos O Venezuela vem ao ataque Moran Cruzamento Olha o gol Furou o Noriega Quando ele teve tudo Para fazer o gol de honra Na seleção da Venezuela Ele acabou furando O Dina trombou com ele Teria sido alguma irregularidade Algum pênalti ali A bola já tinha passado Não houve nada Foi um choque normal Aí o Rivaldo Tentando a jogada esperta Ali pelo meio Perdeu o gol Realmente o Noriega Agora a defesa Tem investido Com os cruzamentos Passarem ali Um jogo com a Argentina Com o Uruguai Tem que tomar mais cuidado Mas também a defesa Relaxa né Falcão Sem nenhuma dúvida Falcão Lançamento para Moroso É difícil De falar Contra coisa Que não seja o Brasil No ataque Aí Ronaldinho Serginho Bota na frente Faz bonita jogada Olha o cruzamento Vem bora por baixo O rei faz o corte Ronaldinho Gaúcho Dentro da tabela Para Rivaldo Arriscou Pé direito Sobra Atrás Vem Vampeta Vem Bomba Bota na frente Insiste Faz bonita jogada Vampeta Olha o cruzamento A chance do outro lado Ronaldinho Gaúcho Tentava pelo meio Fechava Serginho Por lá Tentava aproveitar Antes da saída de bola Ela foi pela linha Que gracinha Começando no telefone Telefone É maior do que o rostinho dela Olha lá Coisinha mais linda A menina torcedora A menina torcedora do Brasil E aí vem a Venezuela De novo Tá revendo o lance anterior A Venezuela Tá chegando no ataque Aí Noriaga Tenta o lance Deitou Bateu Tocou na defesa Dida Alguém gritou Dida Ele já subiu Já saiu fazendo a defesa O Ronaldinho Gaúcho Já fez a sua estreia Na Copa América Já fez o seu gol E que gol E daqui a pouco Vai ser um dos jogadores Que vai ser Vai cruzando o antidope Ele e o Cafu Foram sorteados Aí vem tocando Vamos ver se mandar Tempo da gente Mostrar de novo O gol do Ronaldinho Gaúcho Se não der A gente mostra logo Depois do jogo Aí seria Temos sete gols Escolhendo um Para repetir agora Com o prêmio Para a lindíssima jogada Do Ronaldinho Gaúcho Primeiro dando lance E ele conectou no jogo Toca a bola o Brasil Gasta o tempo Já é também A maior derrota Sofrida pelo Pastoriz Ele tinha perdido Apenas o jogo Em sete amistosos 3 a 0 Para o Peru Aí Ronaldinho Abre aqui pela direita Recebe Toca a bola o time brasileiro Administra a enorme vantagem Que tem 7 a 0 Em cima da Venezuela Vamos para 44 minutos Parte o Brasil Para o ataque Serginho tenta o lance Chega a marcação Em cima dele O juiz paralisa E marca a falta Globo em você Uma nova emoção A cada dia Rainha System O único Que interage com você Evalilson Chega Fazendo corte Por baixo Brasil com essa linha boa Saber que tem Dois laterais Velocinho Como o capo Roberto Castro Uma bela estreia Do Brasil Alegre Também com o Ronaldo Querendo entrar Em ritmo de jogo E esse Ronaldinho Cada jogo que passa Também mostra Suas qualidades Dois minutos de acréscimo Para desespero Dois minutos de acréscimo Aí a placa ao fundo Dois minutos de acréscimo Aí Rivaldo Depois do jogo O México E também teve uma vitória E praticamente Acho que esse jogo Defina Vamos Primeiro Aí vem chegando a Venezuela Venezuela Atida Cai para fazer a defesa A pita saída Até eu Bota a pita A pita Quero ver Brasil e México A pita Me fala em apito Monifacho Nunes Final de jogo Sete para o Brasil Zero para a Venezuela Uma grande Sete para o Brasil